Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! E olá, pessoa que adora receitinhas de alimentação saudável. A gente por aqui adora fazer umas receitinhas diferentes, como você já sabe, mas tem algumas pessoas que torcem o nariz para alguns ingredientes que já são meio que processados. Por exemplo, o leite de coco que você compra no mercado, ele várias vezes vem com um monte de conservante junto que realmente as pessoas preferem não consumir. Até mesmo alguns vêm com maltodextrina e outras coisas adicionadas que não são legais para você. Por isso, algumas pessoas querem levar a sua alimentação para um próximo nível. E esse vídeo é para elas. A gente sabe que consumir o leite de coco processado ocasionalmente não é um grande mal, mas se você quer, como o Rony falou, levar sua alimentação para o próximo nível, então curte aqui esse vídeo porque a gente vai te ensinar a fazer leite de coco, farinha de coco e creme de coco. E tudo o que você vai precisar para fazer esses três ingredientes é de um único coco seco. Então já deixa o celular... Aqui a gente já tem os pedaços de coco bem limpinhos. Mas eles não vieram assim do mercado. Na verdade teve um certo processo até a gente chegar a isso daqui. Bom, a gente comprou um coco inteiro, né? Aí o jeito que a gente usou para abrir, a gente esquentou ele no fogão, aí depois deu um monte de pauada nele até ele abrir e depois teve que separar a casquinha, né? É, aí ele vai abrindo... Você bate bastante em volta dele todo antes de quebrar ele para ir soltando a casca, aí você vai bater em tudo. Aí de repente, quando você achar que já está bom, você dá uma paulada mais forte para ele abrir no meio, quebra em dois e usa uma faca para separar a casca grossa da casca fina. Aí quando você fizer isso, vai ficar com uma camada marrom aqui. E essa camada não é legal para fazer o leite de coco, tanto pelo sabor quanto pela aparência, que senão o seu leite de coco vai ficar meio marrom. Ele não vai ficar branquinho igual o nosso vai ficar daqui a pouco. Bom, agora que a gente já tem isso, é assim, você vai deixar uns pedaços não tão grandes, até porque é mais fácil de tirar a casinha marrom para a faca, você vai colocar num liquidificador. Aqui a gente tem cerca de 250 gramas de polpa de coco, que é um coco médio mais ou menos após tirar sua casca. E para esses 250 gramas de coco, a gente vai usar mais ou menos uns 700 ml de água. É 3 xícaras de água aquecida, não precisa esperar ela ferver. Não precisa ferver não, até porque acho que nem vai ser bom se ela ferver, vou colocar no plástico aqui. Mas ela é um pouquinho aquecida real bastante. Bom, e agora é só bater no liquidificador até você não ter mais nenhum pedaço de coco. Você também pode adicionar, tem gente que adiciona a essência de baunilha nessa hora, ou então adiciona um pouco de adoçante, vai do seu gosto. A gente, particularmente, não vai adicionar nada para ter o leite de coco bem puro. Bom, agora que o coco está batido, a gente vai passar ele por um pano para formar o famoso leite de coco. E aí, na hora que passa pelo pano, você vai estar separando aquilo que é o leite de coco daquilo que nós vamos transformar em farinha de coco. É um processo de coar mesmo. Você pode usar um pano comum da sua casa, tem alguns panos específicos também, mas você usa o que for mais fácil para você. Toma cuidado se ainda estiver quente, que eu acho que é o nosso caso. Esse é um processo que realmente parece uma ordenha. Pode apertar bem para escorrer bastante a água que está acumulada. A água não, né? O leite mesmo. Pode escorrer bem. Mas também você, na sua casa, pode e deve esperar esfriar antes de fazer isso. Bom, a gente vai continuar espremendo, depois colocar o restante e repetir o processo. Exatamente. E a gente já mostra como é que fica. Bom, como você viu, foi super fácil fazer o leite de coco. E o que a gente faz com isso que sobrou lá? Bom, com essa parte aqui, que é praticamente coco ralado, a gente vai espalhar ela numa assadeira. Espalhar bem. Vai ter bolinhas que vão ter grudado, mas você pode mexer com o garfo para soltar. E depois a gente vai levar ao forno por cerca de meia hora. Mas fique esperto para não deixar queimar, porque isso já aconteceu com a gente. Aí no forno, isso aqui vai se transformar em farinha de coco. E a gente pode usar para outras receitas. O forno pode ser em temperatura média, cerca de meia hora. Vamos lá. Agora é só esperar e a gente já mostra o resultado. Bom, você viu como é simples fazer os ingredientes? Aqui está a nossa farinha de coco, aqui está o leite de coco. E você precisa de um pouquinho de tempo, mas vale muito a pena fazer. E você deve estar se perguntando, mas aonde está o creme de coco? Bom, a verdade é que o creme de coco é feito a partir do próprio leite de coco caseiro. Tudo que você tem que fazer é deixar esse leite de coco descansando na geladeira de um dia para o outro, por exemplo. Ou talvez umas 12 horas já seja o suficiente. E ele vai separar. Você vai ver que vai ficar uma camada espessa aqui em cima de gordura, que vai ser o creme de coco. E aqui embaixo um líquido mais claro. Então é só você pegar com uma colher essa parte de cima, sem fazer muita perturbação no líquido. E essa parte que vai sair na colher é o seu creme de coco que pode ser usado. Por exemplo, a nossa mousse de chocolate low carb vegana. Ele é tipo um leite de coco concentradão e dá uma textura muito legal. Você pode vê-lo em ação, por exemplo, nesse vídeo que eu mencionei. Está aqui na descrição. E só para você ver o quanto que um coco rendeu, não foi só isso aqui de leite de coco, não. Foi esses dois recipientes de leite de coco e mais essa uma xícara mais ou menos de farinha de coco. Bom, agora sobrou esse monte de ingrediente aqui em casa e a gente não sabe o que fazer com eles. A gente vai deixar você decidir. Na verdade, a gente tem duas ideias e você pode escolher entre arroz doce low carb e bolo de cenoura low carb. Então comenta qual deles você quer ver primeiro. É só comentar aqui embaixo. E aí depois você pode aproveitar e se inscrever no nosso canal para ser avisado quando esse vídeo sair. Você pode usar esse tanquinho flutuante ali no canto da tela para fazer isso e ativar as notificações. Ao mesmo tempo, tem um vídeo de receita maravilhoso aqui do lado para você já ir assistindo enquanto não saem essas duas. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço! Do Senhor Tanquinho! E aí Face